Estamos de volta com um bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. O atlete se representa hoje à tarde na Cidade do Galo, após a derrota na estreia da Copa Sul-Americana. E começa a se preparar para enfrentar o Vasco, domingo, na estreia do Campeonato Brasileiro em São Januário. Paulo Roberto Prestes. Você já jogou muitas vezes lá em São Januário. É complicado jogar lá. A gente já vê aí pelo histórico de jogos que o Atlético já teve lá. Como é que você acha que o Atlético pode enfrentar esse momento para dar a volta por cima e começar bem no Brasileiro? O que precisa aí, Paulo Roberto? Precisa botar mais responsabilidade em cima de alguns jogadores. A gente cobra muito aqui, às vezes, o treinador, que é jogador, treinador, precisa contratar um treinador de peso, não sei o quê, mas o jogador está na hora de começar, sabe, a se cobrar mais, fazer um, sei lá, uma reunião mais interna entre eles, sabe? Ver o que eles querem daqui para frente. São 12 jogos até a Copa, sabe? Criar uma expectativa boa dentro do grupo, dentro do plantel. Eu acho que é isso que precisa, sabe? Porque time, o Atlético tem, é um time bom. Falar que o Atlético é um time ruim não é. O Atlético é um time competitivo, é um time bom, um time que pode chegar aonde eles quiserem. Mas precisa eles, os jogadores, entenderem isso, que eles precisam melhorar, precisam se dedicar mais, precisam se unir mais dentro de campo, cada um por si, salve-se quem puder. Porque na derrota, todo mundo leva o cacete para casa. Quer dizer, a responsabilidade tem que começar a pesar um pouco mais em cima do jogador, não é de diretoria, de treinador. Eu acho que o jogador tem que se cobrar um pouco mais, eles próprios dentro do grupo, entendeu? Porque senão vai ficar na mesmice, joga, ganha uma, perde três. Empata uma, perde mais três. O Atlético é assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer com o Atlético. Pode ganhar lá, pode vencer, bem. Aí chega no próximo jogo aqui, perde para o, acho que é o Vitória, que o Atlético pega, aí perde para o Vitória aqui. É umas coisas surreal que acontecem lá dentro. É, Alexandre, são dois fatores aí. Tem esse que o Paulo está falando, a irregularidade dos jogadores, e é uma situação que a gente vê realmente. A gente vê um Otero que vinha jogando bem, de repente depois do Clássico ele é expulso, aí não joga nada na Argentina. É o Cazares que oscila entre altos e baixos. E ao mesmo tempo tem uma outra questão que você tocou no outro bloco, que é a questão do Atlético não ter um elenco, de não ter no banco uma peça de reposição à altura, que de repente o Thiago saque aquele jogador que não está indo bem como titular, para colocar um reserva e o time não sentir, né? É, exatamente. O futebol é muito... O desgaste é muito grande, né, Breno? Então, quer dizer, principalmente esses meias, né? Os caras que fazem ali, tipo Luan, Otero, os laterais, né? Vai e volta o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, quer dizer, não existe ser humano que consiga isso. Nessa sequência de domingo contra o Cruzeiro, a partir dos 20 minutos já jogou com um a menos. Então aquela turma que ficou em campo ali foi um desgaste absurdo. Aí, quarta-feira contra o São Lourenço, toma o gol, tem que correr no... E aí você vai pegar um Vasco que não jogou essa semana. O último jogo do Vasco foi a final do Carioca com o Botafogo no domingo. Então, quer dizer, fisicamente o Vasco está lá, recuperado, preparado, pode jogar numa intensidade diferente. E para o Atlético competir com o Vasco em condições de igualdade nessa questão física, precisaria o quê? Trocar algumas peças. Então é isso que a gente tem a dúvida aí da questão do grupo. E aí a gente... A montagem de grupo é complicada, porque quando começou a montar o grupo do Atlético, talvez a maior aposta fosse no Roger Guedes. Hoje o jogador tem uma situação indefinida, até se permanece. Então é muito difícil. É muito difícil o futebol, é muito complicado. E eu acho que o Atlético pode sofrer neste brasileiro justamente por isso. Pela falta de um grupo de jogadores de maior qualidade. Não de um time, mas de um grupo. Mas essas contratações que o Atlético fez, aí nós estamos falando... Se a gente for analisar, o Panze toca muito nesse assunto aqui no programa. Ele coloca que o único jogador que é titular é o Ricardo Oliveira. Porque aí veio o Samuel Xavier, que está no banco, o Aroca está no banco, o Maidana está no banco, o Roger Guedes, o Eric. Você acha que essas contratações eram realmente o que o Atlético precisava? Eram jogadores do nível do Atlético? Ô Brino, olha só, vamos usar como exemplo os jogadores do próprio Atlético, que são jogadores que participam dessa função aí de meia, que acaba que hoje a gente tem três, né? O que joga pela direita, o centralizado pela esquerda. Vamos pegar aí a rotatividade desses jogadores que passaram pelo Atlético recentemente. Michael Suel, Giovanni Augusto, Cleiton, Marloni, Fernandinho, quer dizer, esses caras... Valdívia. Valdívia, o Fernandinho é a solução do Grêmio, no Atlético começou bem, caiu, o Marloni é a solução para o esporte, aí não jogou no Corinthians, aí vem para o Atlético, aí vai o Cleiton, o Cleiton volta, o Giovanni Augusto, entendeu? O problema é que o Ni é muito parecido, é muito nivelado, entendeu? O fator físico, ele nivela muito o fator técnico, entendeu? Porque a gente pode avaliar o que a evolução física no futebol provocou se a gente pega a posição do goleiro. A gente tem gol de final de Copa do Mundo dos anos 60, que o goleiro sai do gol, solta a bola no pé do atacante, aí ele faz o gol. O que os goleiros fazem hoje? Isso é o que? Isso é evolução física, de treinamento, entendeu? Então, se para o goleiro fez bem plasticamente, para o jogo de linha, fez o jogo ficar menos plástico. Por quê? Porque é muito pegado. E aí, isso provoca um equilíbrio técnico também, entendeu? Então, não é isso, não é porque vai dar certo aqui, vai dar errado lá. O Bruno Silva está aí no Cruzeiro, o Bruno Silva foi um jogador que participou da seleção do Campeonato Brasileiro do ano passado, e dificilmente vai conseguir jogar no time do Cruzeiro, porque exatamente acontece isso, entendeu? Então, é difícil, não dá para você avaliar, o Roger Guedes é ruim, o Eric é ruim, não é isso, é o encaixe realmente, é chegar e se dar bem. E aí, olhando pelo outro lado, nós temos aí um adversário, Vasco da Gama, que perdeu aí o Campeonato Carioca, mas demonstrando na Libertadores que deu trabalho aqui para o Cruzeiro, arrancou um empate, um time mais cascudo, mais certinho, como é que você vê esse Vasco da Gama aí para cima do Atlético? E o Zé Ricardo, acho que o Zé Ricardo vem fazendo um bom trabalho, com todas as dificuldades que o Vasco vem passando nos últimos anos, e o Zé Ricardo chegou lá e deu conta do recado, conseguiu botar o Vasco na Libertadores, igual o Alexandre falou, eu acho que a qualidade ela caiu, do futebol, do jogador, a qualidade caiu, hoje é muito físico, é a correria, então acho que encaixou isso aí, o Zé Ricardo implementou isso aqui no trabalho dele lá, o jogador vem cá, abraçou e foi por isso, porque o Vasco era candidato a rebaixamento, no passado mais, até com o Botafogo, a grande diferença é você ter dois, três jogadores que façam a diferença, tipo o Cruzeiro, tem dois jogadores que fazem a diferença, o Robinho, esse menino, o Thiago Neves, o Luan do Grêmio, o Palmeiras lá, tem o Guerra, tem o Duro, o resto é correria, o resto é pegada, 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 aí você tem que ter uma qualidade, e aí se esse jogador não sobressair, vamos botar o exemplo Atlético, se o Cazares não sobressair, o Ricardo Oliveira, o Atlético não anda, o Atero na potência do chute, na qualidade do chute, por exemplo, o 3x1, o Atero construiu aquela, o Elias, você vê que a gente não fala, mas nem no Elias, de tão sumido que ele está dentro do campo, que a gente nem comenta mais o que o Elias é hoje, é uma coisa doida, eu acho que, isso que eu estou falando, se o jogador não se cobrar, não vai para frente o time. Bom, nós vamos colocar daqui a pouquinho a Ana Cláudia para poder conversar com a gente, mas antes, mais uma dica para você que se preocupa em melhorar a sua qualidade de vida, vamos conferir aí. Crote é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. No Crote, os profissionais são qualificados e comprometidos com a assistência no atendimento de forma humanizada. Tem uma equipe de especialistas nas áreas de fisioterapia e pilates, atende aos convênios Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. Crote Fisioterapia, telefone 3289 1235, visite o site crote.com.br E agora vamos colocar o pessoal de casa para participar com a gente, Ana Cláudia. Vamos lá, mandar mais abraços. Abraço para Sandra Luciene, Ricardo Brandão, Cristiano Ramos e para o Samuel de Conceição do Mato Dentro. O Lucas do Bairro Serra, ele quer saber se o Atlético tem time para disputar o Campeonato Brasileiro e ficar pelo menos entre o grupo que vai para a Libertadores. É difícil, viu? É isso que a gente tem falado, o Atlético é uma encostância assim de futebol que você nunca sabe o que vai acontecer. Se alguém tiver uma bola de cristal e o que vai acontecer com o Atlético nesses 12 jogos aí do brasileiro, manda para nós. E até porque, né, Richard? Tem uma lógica, a gente não consegue enxergar. Existe uma série de situações ainda, Paulo, que tem que ser vistas. Primeiro, que o Atlético ainda não definiu qual é o seu treinador. Se ele vai continuar com o Thiago ou se ele vai trazer outro treinador. Até então, anunciou um outro jogador agora, o Matheus Galdezani está chegando aí. Ele está em negociação com o Emerson, lateral da Ponte Preta. Tem um zagueiro sul-americano que também está negociando. O grupo ainda nem fechado está, né? Então ainda tem essa situação de acertar ainda qual vai ser o time do Thiago para esse campeonato brasileiro. Pois é, exatamente. Agora, é isso, né? O campeonato brasileiro, se a gente pegar a competição do ano passado, não precisa ir longe, né? O Corinthians era um grupo pequeno, né? Não tinha um grupo de jogadores muito extenso assim na questão de qualidade e soube aproveitar bem até esse fato de entrar meio que como um azarão, né? Não tinha libertadores para disputar. Exatamente. Não tinha libertadores para disputar. Entrou meio que como um azarão, soube encaixar uma maneira de jogar, né? E a gente não pode negar, hoje o Mano falava disso no Mineirão, né? O Corinthians fez um primeiro turno fora da curva, né? E fez um retorno no nível dos times de par de barra da tabela. Quer dizer, o mesmo time, o mesmo treinador, então... E não é falta de qualidade, porque o Corinthians no primeiro turno dava gosto jogar. Ele jogou no Mineirão com o Atlético, ganhou de 2x0, uma partida, teve um gol maravilhoso do Rodriguinho, né? De troca de bola. Então, quer dizer, essa história do equilíbrio é muito complicado. O campeonato brasileiro, no ponto de vista, assim, de disputa, de pretendentes ao título, é o maior do mundo disparado. A Premier League é fantástica, mas o maior campeonato nacional do mundo em equilíbrio é o brasileiro e isso acho que ele não vai perder nunca. E aí, Paulo, a gente também tem que ressaltar que nesse momento, mais do que nunca, a torcida do Atlético vai ter que abraçar esse time, né? Porque, você comentou aí, estreia contra o Vasco, depois volta e joga contra o Vitória dentro de casa. São jogos, assim, que o Atlético não pode fazer como fez ano passado de perder ponto dentro da Independência, ainda mais nesse campeonato. Exatamente. São jogos perigosos, né? O Atlético sempre perde alguns jogos, assim, ano passado no brasileiro. Perdeu para o Vitória aqui, perdeu para o Ponte Preto, não foi? Perdeu para o Santos, perdeu para o Bahia aqui, perdeu para o Vasco, perdeu para o Paraná. Perdeu para o Vasco também. O Atlético Paranaense, que é uma estabilidade no time que eu não consigo compreender o que que passa na cabeça dos jogadores, assim, após uma derrota, né, absurda, como teve no Clássico agora de 2x0, né, apesar da expulsão, jogou com a menos. No seu tempo, você era o capitão lá, você é que cobrava, né? Mas eu acho que tem que ter essa cobrança, entendeu? Às vezes, jogador, eu falo isso que da minha época aconteceu, você muda o jogo dentro de campo, não é o treinador, não. Às vezes, mudava. Gente, a dificuldade está aqui. Ô, fulano, vem cá, pega aqui. Não precisa do treinador estar lá dentro de campo, gritando lá na beira do campo, igual um doido lá. O jogador dentro do campo tem que ter essa visão de jogo, sabe, enxergar o jogo. Ô, fulano, vem cá, vamos marcar, vamos pegar aqui. Esquece o que o treinador falou, vem aqui, me ajuda aqui. Então, tem que ter isso. Se o jogador não tiver isso dentro do campo, essa união, o time não anda, porque treinador, até certo ponto ele vai, mas dentro de campo quem resolve é o jogador. Bom, nós vamos falar mais sobre Atlético e Cruzeiro daqui a pouquinho, mas antes, mais um recado aí pra você. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas e suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até seis vezes. Visite uma das lojas, telefones e endereços na tela pra você. Nós vamos pra mais um rápido intervalo e voltamos ainda falando tudo sobre Atlético e Cruzeiro. Não saia daí!